Música O governador Carlos Moisés da Silva esteve na Assembleia Legislativa para fazer a entrega formal do projeto de lei complementar que promove uma ampla reforma administrativa no governo de Santa Catarina O projeto vinha sendo aguardado desde o início de fevereiro quando o parlamento deu início a nova legislatura Durante a reunião com o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia o governador destacou que pede tramitação em regime de urgência para que o Poder Executivo possa efetivar o mais rápido possível as mudanças que já vêm sendo consolidadas desde que a nova administração assumiu no início do ano A Assembleia hoje tem um espelho claro do que é o Estado de Santa Catarina aprovando essa lei do formato como ela está ela sabe exatamente o que tem no Estado e por conta de ter diversas leis esparsas, criando vários órgãos você não tinha isso compilado hoje acredito que a forma como nós estamos entregando dá essa visibilidade, dá o entendimento para o deputado ter o discernimento, de ver exatamente qual é a proposta do governo e o governo fica amarrado exatamente nesse número de cargos não pode criar mais cargo, não pode criar órgão fora da lei então penso que o projeto vem para dar uma clareza e transparência que é a nossa proposta O projeto já foi protocolado na Assembleia Legislativa e a partir de agora deve ser disponibilizado aos deputados sendo datado, publicado no Diário Oficial do Parlamento e despachado pelo presidente O primeiro secretário, deputado Laércio Schuster fica encarregado de distribuir a matéria para as comissões O projeto deve passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça para exame de compatibilidade ou admissibilidade jurídica e legislativa e como vai tramitar em regime de urgência deve ser votado em plenário dentro de 45 dias O presidente da Assembleia Legislativa lembrou que os dois poderes são independentes mas garantiu respeito e consideração pela proposta do governo do Estado que deverá ser analisada pelo Parlamento de forma a manter a harmonia entre o Legislativo e o Executivo A reforma vai merecer da Assembleia uma análise criteriosa com muita responsabilidade e nós vamos, no tempo adequado, dar a resposta à sociedade aprovando aquilo que estiver de acordo com o que a Assembleia pensa ouvindo a sociedade, evidentemente rejeitando aquilo que não estiver de acordo com o nosso entendimento e modificando o que tiver que modificar Esse é o papel da Assembleia e nós vamos fazer com muita responsabilidade E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti